Seja bem-vindo, pré-candidato. Nós somos uma associação ligada à segurança. Por que existe uma associação ligada à segurança? Porque nós tivemos falhas governamentais, muitas falhas governamentais, principalmente na educação. Se a gente tivesse uma educação básica, uma educação digna, a gente não precisaria estar por falta de segurança hoje, né? E essa associação já se faz 40 anos. Eu gostaria de saber do senhor, na campanha do senhor, qual é o projeto que o senhor tem. Ligado à segurança, que a gente sabe que Diadema é uma ligação entre municípios, é uma rota de fuga, inclusive, com o livro oral. A gente vê que a cidade de Diadema, e a gente contando aqui com a presença do nosso subcomandante Bastos, vê que a cidade de Diadema é uma cidade de oportunidades. É uma cidade onde a gente tem grandes rodovias circundando o seu território, como imigrantes, Anchieta, Rodanel. A gente vê o aeroporto de Congonhas logo ali, o porto de Santos também próximo, Diadema sendo a esquina do Brasil da produtividade. O escoamento da verdadeira exportação e do desenvolvimento econômico. A oportunidade da gente gerar riquezas, não só para a cidade, mas para a região da ABC, mas principalmente para São Paulo e para o Brasil. E várias falhas que acontecem no não aproveitamento do recurso humano tão valoroso na nossa cidade, onde os migrantes dos quatro cantos do Brasil tiveram a oportunidade de encontrar um lar, assim como eu, há 42 anos, com a minha família de imigrantes japoneses, tiveram a oportunidade de construir uma empresa na cidade. E a segunda, qual é o orçamento de Diadema, qual é o previsto para o próximo ano, e qual é o percentual que é destinado para a segurança pública? Você tem esses dados? Hoje, o orçamento da cidade subiu um pouco com o aumento da arrecadação de radares, de aumento de impostos como o IPTU, ISS, TBI, com a taxa do lixo agora na cidade, hoje está próxima de 2,2 bilhões de reais, e sempre na segurança pública é um valor inferior a 1% do investimento.